olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal experimentador do sertão mostrando aqui um pouquinho hoje no sátio no sarfe e sítio esperança no dia das mães eu postei aí um vídeo em homenagem à minha mãe ela dizendo que tinha plantado toda essa região aqui e ela chamou até de meu sarfezinho meu sarfe estava aprendendo a fazer sarfe e aí ela mostrava aqui toda essa essa área aqui que ela tinha preparado e plantado e aí após alguns dias a gente caminhando aqui a gente já pode observar que o fruto do trabalho dela já está dando resultado as abóboras estão tomando conta aí do recinto os feijões de corda a gente já comeu mais de um cozido já então já tem bastante feijão de corda colhido aqui e hoje eu queria relembrar os amigos aí que alguém falou no canal rapaz de onde é sua região é importante você dizer que é pra gente saber onde é que você está produzindo então eu tô aqui no na região no município de ribeira do amparo no estado da bahia bem na fronteira com os municípios de poço verde que é sergipe tubis barreto também que é sergipe e já estou aqui nessa área aqui nessa região aqui há oito anos depois que retornei aí da capital fui de uma passada por são paulo de uma passada por aracaju a capital de sergipe lá de sergipe e já vem produzindo aqui desde então e aí tá dado aí a explicação de onde nós estamos quem eu sou e o canal e queria mostrar hoje a vocês aqui além de toda essa fartura de feijão de abóbora uma fruta que não é muito comum a gente chama aqui na região essa essa fruta aqui de maracujina só que a gente pesquisando a gente descobriu que a maracujina é similar a um maracujá pendurado lá numa ramagem né e aí eu fui fazer uma pesquisa descobri que essa planta tem vários nomes ela é chamada de melão pepino que ela realmente lembra um pepino ela é chamada de melão neve e alguns outros tantos nomes aí e a gente durante muitos anos plantava em uma outra propriedade lá no município de Fátima também no estado da Bahia numa região chamada de Tabua Malharia da Areia deve ter um pessoal aí que acompanha o canal que é dessa região de lá e a gente plantava muito ela junto com abóbora junto com melancia e aí a gente perdeu a semente dessa fruta e aí numa viagem que a gente foi a Jeremoabo também Bahia a gente encontrou uma propriedade lá que tinha muitas delas e graças a Deus já tem aí cerca de seis anos que a gente recuperou a semente dessa planta aqui hoje eu não vou ter como mostrar ela porque ela está quase amadurecendo ela está começando a mudar o tom do verde para um tom mais amarelado então daqui mais uns dois, três dias é que ela vai estar no ponto de colheta e depois eu posso fazer um outro vídeo só mostrando como que a gente prepara ela para que a gente possa comer e aqui logo mais, meu pai está dando a dica aqui e aqui na frente tem mais, eu já estava vendo mas ele deu a dica ali é uma outra aqui e essa daqui é bem criada olha o tamanhão dela essa daqui está mais no ponto ainda de amadurecimento já está bem mais amarela essa também daqui uns dois dias a depender da temperatura do ambiente aí às vezes ela acontece de amanhecer toda lascada toda cheirosa toda bonita vou passar aqui para o outro lado olha o seu Enoque ali sondando aqui as plantinhas aqui ao redor da casa ele que é o guardião aqui minha mãe vem de 15 em 15 e ele é o guardião que fica zelando aqui olha aí a fartura tem várias, várias, várias tem também aquele tomatinho cereja uma boa quantidade de tomatinho cereja já produzindo alguns já maduros, estou vendo aqui maduro aqui embaixo madurinho aqui opa caiu madurinho então já vai para a mão do cozinheiro aí daqui a pouquinho ele já providencia uma refeição com ele aí e ver se tem mais por aqui aqui assim faz ao vivo faz na hora acha junto com vocês e aí é o mais gostoso de tudo é isso aí é achar a fartura deve ter mais por aí deve ter mais por aí cadê é essas ficaram ficaram mais tímidas olha tamanhão aqui as vagens também já aproveitam já faz a colheta também então você vai pegando um tomate aqui você vai pegando uma abóbora lá ele está me dizendo aqui que tem uma abóbora grande ali então eu vou dar um pause aqui e vou lá mostrar a abóbora espera só um instantinho aí galera e olha nós aqui mostrando a danada da abóbora que o Senóquio vem mostrar para nós aqui bonita, graúda aqui tem algumas outras mais ali para dentro mas essa está cheia de capinha ali agora não sei se eu vou conseguir chegar lá mas já registrei essa deixa eu ver se eu consigo entrar aqui nessa região do capim aqui deve ter mais aqui para dentro esse capim a gente deixa ele crescer assim porque antes se é de ter se é de ter a terra descoberta a gente deixa sempre o capim olha essa daqui está muito sombreada já adoeceu está apodrecendo ficou muito descoberta deu algum fungo então essa daí estava precisando dar uma descoberta aqui é justamente o que a gente faz quando a gente maneja opa quase que eu caí de costa aqui com o celular e tudo mas está aí deixa eu mostrar ali uma outra em outro lugar enquanto ele vai preparando me mostrando em outro lugar vou mostrar também aqui umas batatas que eu tenho também alguns vídeos de batata no canal aí e essa batata aqui a gente praticamente tinha perdido a semente dela e aí sobrou alguma batata dentro da terra ali na outra região onde eu estava arando outro dia com modo cultivador e nasceu alguns olhinhos dessa batata e minha mãe devagarinho olha o tanto que ela já conseguiu multiplicar olha ali ela fazendo joia lá aí aí olha o dozinho que eu falei que estava pequenininho está vendo está vendo aí a produção graças a Deus a natureza é boa demais estou tendo que abençoar a gente e a Deus da chuva parabéns Edson você é um agricultor verdadeiro um lavrador lavradeiro o seu do sangue de quem? da mãe da mãe está aí olha aí ela salvou uns olhinhos de batata foi multiplicando foi multiplicando e olha nasci lavradora meus pais me ensinou a minha caneta é a caneta da formatura é a roça olha aí graças a Deus fico feliz a boa herança que meu pai deixou para mim foi trabalhar na roça amo a roça amém então por isso que experimentador do sertão gosta né vai lá que cuidado das cozinhas se não queima as panelas minha mãe e aí meu pai está ali futucando ali onde é que tem mais abóbora vamos mostrar aqui a produção do povo olha aqui a gente ajuda mas os produtores são eles olha já está mostrando olha o dedinho dele mostrando olha lá graúda realmente seu genoc olha coisa linda olha aí pessoal vou botar minha mão perto que as vezes no vídeo você não tem uma noção do tamanho então olha minha mão olha o tamanho dela aí isso é um pouco do que a gente produz aqui lembrando que sempre sem veneno o adubo aqui é isso aí que passa a roçadeira eita que sítio é cheio de mato isso aqui é a proteção do solo depois que a gente roça vira adubo depois que vira adubo vira produto alimentício da melhor qualidade olha a outra que bonita aqui ok pessoal aqui a moringa pronta minha mãe chegou aqui está mostrando aqui o que ela faz com a moringa essa planta aqui moringa oleífera eu mostro ela em alguns outros vídeos ela colhe essas folhas tira essas folhas processa e faz o pó da moringa para que é esse pó Dora Saveira para anemia para cifre para muitas coisas fibra quem tiver com anemia é a própria procure na internet e veja os benefícios da moringa gente pronto isso aqui é alimento aqui a gente faz o chá com aquele pozinho ali a gente enriquece os farelos bota nas nossas comidas e vamos para frente ok pessoal está mostrado aí um pouquinho de tudo já mostrei a abóbora já mostrei rama de batata vermelha roxa colorida como vocês já viram já mostrei aquela fruta lá eu vou mostrar ela novamente para a gente fechar o vídeo com a imagem dela que é a tal da a gente chama aqui de maracujina né mas eu já descobri que ela tem outros nomes como melão pepino melão neve e outros tantos pessoal vocês que gostaram desse vídeo aí um vídeo em família hoje pai, mãe, experimentador tudo junto deixa aí seu joinha se não gostou dedinho para baixo mostrando já também aqui um pouquinho dos couve e está lá nossa maracujina chamada maracujina aqui depois você deixa aí nos comentários aí se você conhece se você não conhece e se conhece essa fruta por um outro nome em outra oportunidade assim que ela tiver madurinha eu vou lá para a cozinha juntamente com os ingredientes que a gente usa para preparar que basicamente é o açúcar a gente abre ele e bota um açúcar porque ela não tem gosto praticamente de nada mas fica o sorvete do pobre você que ainda não é inscrito chegou agora dedinho no se inscrever te convido te agradeço se fizer isso e a todo mundo aí que já está inscrito no canal estamos crescendo gente estamos crescendo graças a cada um de vocês e deixo agora o meu agradecimento para todos vocês independente se é inscrito se não é inscrito mas que chegou esse vídeo está assistindo até agora o importante é a gente assistir sempre os vídeos até o final Edson Meida encerra mais esse vídeo da riqueza aqui do SAF Esperança na região de Ribeiro do Amparo na Bahia fronteira com Poço Verde Edson Meida se despede mais uma vez deixando um forte abraço fiquem com Deus